Nos últimos meses, ir ao mercado tem sido um desafio para quem não pode gastar muito. E para aqueles que querem manter legumes, frutas e verduras no cardápio, a tarefa é ainda mais difícil. E um dos grandes vilões é o tomate. No acumulado do ano, a alta do produto foi de 26,92%, segundo a inflação nacional. E é claro que o consumidor já está sentindo no bolso. Só vou nas ofertas nos dias que eu sei que tem oferta. Se não tiver, não levo. Ou levo um outro alimento para substituir aquele. A mudança climática é uma das principais responsáveis por esse aumento. O tomate, por exemplo, teve o amadurecimento prejudicado nos últimos três meses por causa do frio e da falta de chuva. O resultado é que na hora de comprar o item no supermercado, o consumidor precisa encontrar outras alternativas. Fruta, eu sempre vejo aquelas que estão em promoção no dia para aproveitar. É o jeito que a gente tem de se virar, né? Mas todas essas mudanças também ocasionaram a disparada dos preços de outros itens, além do tomate. O pimentão, a vagem e até outro dia o pepino. Agora o pepino começou a baixar um pouquinho o preço, está começando a safra nossa gaúcha aqui. O grande problema é que esse inverno foi diferenciado em questão de frio. Nós tivemos geada na Bahia, em Minas Gerais, né? Foi um inverno atípico. Não era para ter esse problema de escassez nessa época. O sudeste sempre nos supre perfeitamente essa época do ano. E infelizmente esse ano foi um ano atípico. E não é só para o consumidor final que o momento é de dificuldade. O produtor também está sentindo todos esses reflexos. A alta nos preços de insumos e do combustível fizeram Oumir diminuir em 20% a plantação de tomate na última safra. Segundo o presidente da SEASA, o valor do frete dos alimentos dobrou de preço de 2020 para 2021. A gente tenta, assim, segurar o que dá, né? Entendeu? Mas tem coisas que não tem como, a gente tem que repassar, né? No Rio Grande do Sul, os legumes e as frutas seguem acumulando alta. Só em setembro, as frutas apresentaram aumento de 5,56%. Mas calma, as notícias para os próximos meses são boas. Com o período de safra chegando, muitos itens vão ter redução no preço. Deve normalizar a safra de tomate já em novembro no sudeste, o que ajuda a gente aqui. Porque os nossos comerciantes buscam do sudeste. E a partir de dezembro aí começa a nossa safra e fica tudo, esperamos, né? Que tudo se normalize. Agora, o que fica é a expectativa. Seria ótimo, porque pelo menos aliviaria um pouco no final do mês, né? Que cada vez sobra menos dinheiro, né? Do nosso salário.